Com nova fraude na internet, o Serasa lança alerta contra golpes do FGTS. A fraude considerada mais sofisticada passa por informação falsa de saque disponível para roubar dados das vítimas. É por meio de mensagens que os golpistas agem. Tudo começa com uma notícia falsa. Eles informam a vítima que há saldo do FGTS disponível para saque. E que para pegar o dinheiro, é necessário responder uma rápida pesquisa sobre os últimos valores sacados do benefício. Com as informações em mãos, os golpistas podem fazer muitas coisas. Abrir contas em outros bancos, pedir cartões de crédito, contrair empréstimos e sacar o FGTS. O Ademilton trabalha com carteira assinada. Você não tem medo de cair num golpe, não? O arremedo a gente tem, mas também se tiver de cair ou ser olhando todo dia ou não, infelizmente, você pode cair, né? Já essa trabalhadora toma algumas precauções. A gente tem que ter maior cuidado com entrar em aplicativo e tal. Geralmente, eu nem tenho. Eu tenho um aplicativo que eu baixei agora há pouco tempo, mas eu não uso aplicativo de FGTS, essas coisas. Eu sempre gosto de vir verificar na caixa. Para quem não está por dentro do novo golpe... Eu não sabia do golpe, né? Fui informado agora, mas já vou procurar saber para mim estar mais atento e não cair no golpe. Essa especialista em crédito dá dicas importantes para que o trabalhador não caia no golpe do FGTS. Não confiar em mensagens de canais não oficiais, divulgando calendário ou pedindo dados ou enviando pesquisas. Sempre acompanhar o calendário oficial da Caixa Econômica Federal. Sempre que você vir alguma notícia sobre esse tema ou divulgação, conferir se trata de um site seguro. Então, se lá na barrinha de endereço do site começa com HTTPS e se tem o cadeado de site seguro também. Sempre utilizar as senhas fortes e buscar a reputação daquele canal de comunicação ou daquele site em redes sociais ou até mesmo na internet.